A poeira tá subindo, vale tá muito bom Vou dançar a noite inteira e gastar bota no salão Ninguém fica parado quando eu toco o forrozão Sanfoneiro puxa o fole e tira a poeira do chão A poeira tá subindo, vale tá muito bom Vou dançar a noite inteira e gastar bota no salão Ninguém fica parado quando eu toco o forrozão Sanfoneiro puxa o fole e tira a poeira do chão Vai subir um poeirão, poeirão, poeirão Vai subir um poeirão Vai subir um poeirão Poeirão, poeirão Vai subir um poeirão Vai sanfoneiro, toca aquele poeirão Estilo festa da roça, fale de terreirão Relacocha, relacocha, ao som do acordeão Acumado, gol com pátio, pregado com o patrão Todo mundo dançando no meio do poeirão Estilo festa da roça, fale de terreirão Relacocha, relacocha, ao som do acordeão Acumado, gol com pátio, pregado com o patrão Todo mundo dançando no meio do poeirão Vai subir um poeirão, poeirão, poeirão Vai subir um poeirão, ó sanfoneiro, coloca aquele rosão Vai subir um poeirão, poeirão, poeirão Vai subir um poeirão, ó sanfoneiro, toca aquele rosão Toque das abumas, toca aquele rosão